Vamos seguindo com o nosso programa e olha, na manhã de hoje, equipes de policiais civis da delegacia de Três Lagoas, da primeira e terceira DP e também de Água Clara, com a participação de representantes do Ministério Público Estadual, a perícia e também a vigilância sanitária, eles realizaram a incineração de uma tonelada de drogas. Aí no meio tem maconha, aí no meio tem skunk, tem crack, tem pasta base de cocaína, cara, tem tudo de ruim que você imaginar, tudo que é porcaria tem aí no meio dessa bagaça aí, tudo isso aí, a polícia realizou várias apreensões aqui na nossa região, né? E aí, claro que essas drogas que são apreendidas tem que dar um fim para elas e eles fazem isso aí, eles incineram essas drogas, né? Então, isso aí, essa quantidade de drogas que você viu nas imagens é o reflexo do belo trabalho que está sendo realizado aqui em Três Lagoas e na nossa região. É aquilo que eu falo, as polícias trabalhando em conjunto, né? A união das forças policiais apreendendo cada vez mais drogas e grandes quantidades de drogas. Olha, você vê, precisou de um caminhão baú, um caminhão baú para transportar essas drogas aí, olha só o tanto de droga. Então, é droga para mais de metro, meu querido, é droga que poderia estar aí sendo comercializada e poderia estar aí estragando a vida de muitas famílias, olha só. Parabéns à ação das polícias aqui na nossa região e a gente quer isso, né? Nós queremos isso. Nós, cidadão de bem, nós queremos ver isso, nós queremos ver a polícia trabalhando, a polícia autuando, a polícia indo a campo mesmo e retirando de circulação essas porcarias, essas porcariadas aqui, ó. Essa quantidade de droga aí, volta a dizer, que poderia estar entrando aí na sua casa e destruindo várias famílias. Olha o quanto de droga que foi apreendida, olha o quanto de prejuízo para o crime organizado, para o tráfico de drogas aqui na nossa região. Então, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, que atuam em conjunto aqui na nossa região e apreenderam essa quantidade de drogas. E eu volto a dizer, essa não é a primeira incineração e não vai ser a última. Eu quero ver esse caminhão cheio da próxima vez, viu? Pessoal da Polícia Civil aí mandando as fotos para a gente, eu quero ver esse caminhão lotado de droga. Porque quanto mais lotado tiver esse caminhão, mais feliz a população de bem estar. É o prejuízo para o tráfico de drogas, é o prejuízo para o crime organizado. Aqui em Três Dagoas, aqui na região leste, parabéns aos policiais. Por isso que eu não canso de dizer, né? Quando a ação é boa, quando a ação é bem feita, a gente tem que aplaudir. A gente tem que aplaudir mesmo. É, tem que elencar o belo trabalho das polícias e valorizar esses policiais que estão nas ruas, trabalhando e realizando essas prisões aqui, essas atuações. E pode ter certeza, pode ter certeza, que essas apreensões aqui são reflexo também de várias prisões que aconteceu. Porque o traficante, de repente, ou o mula, né? Porque a gente fala que é mula, o mula do tráfico. Mula, para você que está acompanhando a gente, é aquela pessoa que é contratada pelo traficante para realizar esse trabalho, esse trabalho de transbordo dessas drogas aí, de translado dessas drogas. Então, é importante falar que, além dessa quantidade de drogas que foi apreendida e que está sendo incinerada hoje, muitas pessoas foram presas também por conta dessas ações. Então, por isso que eu falo, gente, a gente tem que valorizar o trabalho dos policiais que estão nas ruas. Claro que eu estou aqui para falar e quando houver algo de errado, a gente também tem que falar. Mas quando a notícia é boa para a população de bem, a gente tem que elencar. A gente tem que falar, tem que debater isso, porque isso é importante, né? O cidadão de bem se sente mais seguro vendo isso aqui, ó, vendo o trabalho da polícia, né? O trabalho que a polícia teve para incinerar essas drogas aqui, ó, é o reflexo da bela atuação dos policiais aqui na nossa região. Então, mais uma vez, parabéns aos policiais. Obrigado.